O que é o Marcos do Bora Leão? Hoje, acredito que mexer com o meu psicológico, acredito que não mexe, eu venho trabalhando diariamente. Como eu disse algumas vezes, eu fui criticado bastantes vezes na minha carreira sobre ser um lateral muito ofensivo e pecar defensivamente. E com diversos treinadores que eu trabalhei, eu procurei corrigir esses erros. E hoje, acredito que eu tenha vivido o meu melhor momento, estou vivendo esse melhor momento aqui no Fortaleza. E me sinto muito feliz de poder estar ajudando a equipe defensivamente, que é algo que para mim faltou bastante durante anos, onde fui muito criticado. Mas você citou, são números expressivos. E para mim é importante, acredito que não influencie muita coisa. Eu tenho que continuar trabalhando, tenho que melhorar a cada dia. Mas, creio eu, que não influencia muita coisa para mim. Boa tarde, Juninho. Priscila Moreira do Razão Tricolor. Parabéns pelo gol no Morumbi. Eu queria saber, o Voivoda modificou o esquema tático, né? Antes você jogava como ala esquerdo e agora você está como lateral ali, tendo o apoio do Tite. Queria saber como é que foi para você essa mudança, o que é que você está achando de jogar agora ali nessa nova posição. Boa tarde, obrigada. Creio eu que a mudança para mim não surtiu muita diferença, porque eu vim atuando todos os clubes que trabalhei na minha carreira como lateral esquerdo. E acredito que a mudança maior foi quando eu me coloquei no sistema de 3-5-2 do Voivoda. E acredito que esse sistema de 4-3-3, 4-4-2, eu já estava muito bem adaptado, mas o Juan fez uma modificação muito importante no sistema. Era algo que os meninos ainda, acredito, não tinham trabalhado ainda. E o Tite tem me dado um suporte muito grande ali. O Tite é o cara que joga bastante do meu lado ali, é o cara que vem mais atuando. E ele tem feito boas coberturas, me ajudado bastante, me ensinado muito. O Tite é um cara experiente e creio eu que tenha aprendido bastante, tanto com ele como com todos os nossos outros jogadores. Eu sei como é a sua interação com a torcida, mas você já tem dois apelidos na torcida Tricolor. Crack, Xaba e Capi Raça. Queria saber se você sabia desses apelidos, o que é que você tem a dizer dessa raça que você está entregando em campo e está sendo acolhida pelo torcedor Tricolor? Cara, Crack e Xaba eu ainda não tinha escutado, mas agora Capi Raça eu já tinha escutado de algumas pessoas. E cara, me sinto feliz em poder estar positivamente mostrando para o torcedor o meu trabalho. Creio que cada dia a mais a gente tem que trabalhar para melhorar. E eu acredito que os apelidos sempre surgem, é normal no futebol. Mas sinto muito feliz por estar sendo acolhido, fui muito bem acolhido aqui no Fortaleza. E acredito que tenha vivido o meu melhor momento aqui. Boa tarde, Juninho. Miguel Júnior, Rádio Povo CBN. O Fortaleza, já nessa temporada, realizou 56 jogos. Você participou de 46 jogos. E fez o primeiro gol com a camisa Tricolor. O primeiro gol sempre é o especial, é aquele gol que vale por três. E por sinal, foi o gol da vitória, né, Juninho? Boa tarde. Acredito que o primeiro gol a gente nunca esquece. E o momento, como eu acabei de falar, no Fortaleza que eu tenho vivido é bastante especial. Eu tenho priorizado muito a vitória do Fortaleza. Por muitos momentos, a gente no primeiro turno e em outros campeonatos também, como Libertadores, Copa do Brasil, a gente acabou pecando, perdendo alguns jogos. E eu fiz, acredito, boas atuações, mas não ajudei com gol, nem com assistência, mas consegui fazer boas atuações e não me senti satisfeito, não me senti realizado. Hoje, por ter feito o meu primeiro gol, me sinto muito feliz. E principalmente por ter sido o gol da nossa vitória. E dentro da casa do adversário, eu acredito que vai ser algo que vai ficar marcado para a minha história, a minha história no clube. E para mim foi, achei o momento mais marcante aqui no Fortaleza até o momento. Você tem apenas 25 anos. O seu passe pertence à equipe do Grêmio, não é isso? Você está emprestado ao Fortaleza. A temporada já está se acabando. Só faltam 14 jogos. Já está pensando no futuro, Júnior? Cara, eu fico surpreso se você está me perguntando sobre isso. É algo que eu não costumo falar. Nunca falei sobre contrato ou futuro. Acredito que eu gosto de viver muito presente. É algo para mim muito importante. Hoje, o presente que a gente vem vivendo aqui no Fortaleza é maravilhoso. Acredito que é um momento histórico do clube nos pontos corridos brasileirão. São cinco vitórias. Acredito que é um feito muito grande. E para a história do Fortaleza isso é muito importante. É um clube que hoje, de expressão brasileira, se não um dos maiores, está entre os melhores clubes do Brasil. E acredito que é especial estar vivendo esse momento aqui no Fortaleza. Hoje, falar de futuro para mim, desculpa, não é algo muito direto com você, mas particular meu, eu não costumo falar. Isso é meu agente e o pessoal do meu staff que fala. Então, é algo que eu não penso e procuro viver o momento presente. Fala, Juninho, Lucas Catribbi, Globo Esporte. Vamos falar então de futuro, mas futuro bem próximo. Jogo de domingo contra a equipe do Botafogo. Se o Fortaleza vencer esse duelo, ele vai chegar ao sexto resultado positivo em sequência. No momento, ele conseguiu igualar o recorde do Náutico entre as equipes nordestinas com a maior sequência de vitórias na história do Brasileirão. Brasileirão dos pontos corridos. Em 2007, o Náutico venceu cinco partidas. E aí, o que pensar sobre esse jogo? E seria também bacana, legal atingir esse recorde e mostrar a capacidade do grupo do Fortaleza? Cara, você falou uma coisa importante. A gente tem trabalhado para manter a regularidade. Eu falei isso depois do jogo contra o São Paulo no domingo. A equipe vem de cinco vitórias, algo histórico, eu acabei de falar. Mas isso é fruto de trabalho. Acredito que a gente tem pecado menos do que a gente pecou no primeiro turno. Em muitos jogos, a gente entregou o resultado no final do jogo. E isso acabou nos ensinando bastante. Acredito que todos, comissão técnica, diretoria, buscou melhorar isso no dia a dia. E hoje a gente fez algo que é expressivo, que é histórico, como eu acabei de falar de novo. E é muito importante para frisar o jogo de domingo. É um jogo em casa, onde a gente vai ter que se impor em cima do adversário. Mas sabemos da dificuldade do jogo, não vai ser algo fácil. Mas vamos buscar sim. Acredito que bater recordes e recordes para que a gente possa sempre evoluir e não regredir. Em relação ao comportamento do grupo, ao que vocês viveram nos últimos meses. Eu sei, Juninho, que você é um dos caras mais brincalhões do grupo, sempre com o alto astral. Eu já vi você brincando, inclusive, com a Torrinha ali. Brincadeira, resenha. Queria saber se em algum momento você notou que, durante aquela fase negativa, o grupo um pouco mais para baixo e tal. E o quanto foi fundamental esse bom clima para que o time voltasse a conseguir as vitórias e se recuperasse no Campeonato Brasileiro? É, acredito que eu seja o mais perturbado do clube. Todos falam isso, sou muito imperativo. Desde o primeiro dia aqui em Fortaleza, todos já sabiam disso. Eu já mostrei isso no meu primeiro dia. Eu procuro me adaptar a estar em casa. Isso é muito importante para qualquer atleta, para qualquer profissional. Acredito que trabalhar, estar feliz, gostar de onde você está é muito importante para você desempenhar o seu melhor. Qualquer ser humano, se está em seu perfeito estado, no seu espírito de felicidade, vai desempenhar o seu melhor. E isso tem melhorado, sim. Acredito que, com o momento que a gente vem vivendo, o grupo está muito mais alegre, muito mais feliz. Mas acredito que, no momento ruim também, a gente se manteve muito regular. É normal que o clima acabe ficando um pouco conturbado, chateado. Alguns acabam lidando de maneira diferente. Mas eu procurei sempre estar sorrindo, sempre estar feliz. Sempre buscar mostrar aquilo que eu sou, para que eu possa ajudar meus companheiros e a todos do clube. Me mostrar que é apenas um momento, é um momento passageiro. E hoje a gente está vivendo algo que a gente não esperava, talvez, estar vivendo. E, para eles verem também que é só um momento e que tudo passa. Boa tarde, o Ninho. Anderson Azevedo, do Futebolês. Eu queria te perguntar o seguinte. O que é que modificou, qual foi o diferencial para o Fortaleza conseguir essa mudança de chave repentina dentro do campeonato? Porque era um time que ganhava, mas engatava uma sequência. O torcedor cobrava, o Fortaleza ganhava um jogo, empatava outro, perdia outro, demorava a ganhar de novo. E agora não, engata a primeira sequência e é uma sequência logo de cinco vitórias. É algo histórico, porque nunca o Lanterna, no primeiro turno, conseguiu sair da zona de rebaixamento. E vocês saíram da zona, entraram na zona hoje da Sul-Americana. E o que é que mudou para que isso acontecesse? Foram só os reforços ou não? O que é que teve mais? Você falou uma palavra, para mim, interessante. Nunca havia um Lanterna feito, o que a gente fez. Isso é importante, cara. Isso é importante escutar. E o Fortaleza hoje mostrou o tamanho dele, para que as pessoas possam respeitar o Fortaleza. Por muitos momentos a gente foi à casa de adversários grandes, fez grandes jogos, foi superior ao adversário e acabou perdendo. E o que tem mudado, o que a gente tem trabalhado, de suma importância, foi minimizar os erros. Acredito que é claro ver que a gente tem errado o mínimo, o mínimo possível dentro das partidas, como já erramos bastante. Acredito que isso foi o fator principal, minimizar os erros para essa evolução acontecer. E hoje os resultados não têm sido elásticos, mas são resultados positivos. E isso é importante. jogar, talvez não tão bem na casa do adversário, o adversário vai ser superior muitas das vezes no jogo. A gente tem que saber sofrer. E a gente tem feito isso muito bem. E eu acho que minimizar os erros, eu acredito que responde bem a tua pergunta, para esse feito que a gente tem realizado agora. A gente conhece bem o Voivodo e vocês, melhor até do que a gente. O estilo de jogo dele, agressivo e para cima. E você frisou, no primeiro turno o Fortaleza ia para cima, sufocava o adversário, mas não ganhava os jogos. E a gente vê hoje exatamente o Fortaleza fazendo assim, minimizando os erros. Às vezes não joga tão bonito, mas garante o resultado. Foi difícil para ele também admitir essa situação, já que ele é um técnico afeito ao estilo de jogo dele. Ele prefere martelar o adversário, ter posse de bola, partir para cima, do que não conseguir o resultado? Cara, não sei, porque é pouco falo sobre isso, acho que o Juan, mas nós atletas, acredito que a nossa postura mudou. E é uma pergunta interessante, que eu acho que você tem que fazer isso muito mais para ele do que para nós. A gente minimizou, a gente fez o que precisava fazer como atleta. A gente muitas das vezes massacrou os adversários, como você mesmo disse. Eu já cheguei a jogar dentro da casa, vou citar um adversário que é muito difícil hoje estar brigando na parte de cima da tabela, que é o Corinthians. A gente foi superior ao Corinthians, acho que teve mais de 10 sinalizações na partida. O Corinthians foi lá, num jogo assim, que o Fortaleza foi melhor, o Fortaleza foi superior, teve um pouco de posse de bola. E acabou fazendo um gol e venceu o jogo. Isso mostra que nem sempre o massacrar o adversário é importante no futebol. O futebol tem criado uma expectativa em que os grandes clubes da Europa, na verdade, têm feito, é massacrar os adversários e ganhar de goleada. O futebol inteiro não é assim. O futebol, às vezes, é um pouco injusto. E o jogo, por exemplo, de domingo contra o São Paulo foi um pouco injusto. Porque o São Paulo talvez tenha sido melhor do que a gente. E também quero enaltecer, aproveitando a atuação do Fernando Miguel, que fez grandes defesas e mostra que o São Paulo foi superior a gente. Mas que o futebol, novamente, foi injusto e mostrou para as pessoas que o time que vai lá e é efetivo acaba vencendo. Juninho, Pedro Pinheiro da Band, você citou até agora um pouco a partida de São Paulo. Antes disso, creio que foi antes daquela brincadeira que o Moisés fez contigo com a questão do efeito da tropa do caos. Me diga, eu quero saber a sua opinião. Depois dessa brincadeira, foi o gol, e aí? Cara, eu acho que é impossível o caldo de cria no meu cabelo. Graças a Deus eu tenho um pouquinho de cabelo sobrando. E posso dizer que eu empreste para ele, para que mude esse... Acredito que isso é maravilhoso, cara. O momento que a gente vem vivendo nos proporciona assuntos como esse. E acho que isso está pegando a tropa do caldo. O Moisés está vivendo um momento maravilhoso. Ele passou por muitas críticas, por muitos momentos. E, para ele, está sendo o momento mais feliz dele no Fortaleza. É uma regularidade absurda no Moisés. E isso tem gerado essas brincadeiras. E acredito que eu não vou adotar. Isso é algo que não vai partir para a minha parte. Eu vou deixar só ele mesmo. Mas, se for o caso para que a gente possa continuar vencendo, se tiver que fazer, eu acredito que é válido. É válido, mas eu acredito que não para mim. Mas, sim, para outros que estão nesse processo da calvície. Agora você falou esses outros. Quem são esses outros? Quer citar outros aí? Cara, não é bom. Você está me comprometendo. É algo que... Dá para ver. É interessante você observar bem que dá para ver. A tropa dos barbudos. Pode ser também. Isso é interessante. Boa. Fernando Miguel. Ó, final de semana foi a tropa dos barbudos. Junto com a do caldo. Pode ser uma fusão, não é? 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 Pode ser uma fusão, não é?